Olá, pessoa querida! Tudo bem com você? Eu sou a Uel do canal Uel Crochê e hoje eu venho trazer o passo a passo dessa preciosidade aqui. Gente, olha que gracinha essa bolsinha, gente, essa bolsinha em flor. Olha, que lindo! Então, esse vídeo aqui vai encerrar essa série de que eu tava gravando, né, de bolsinhas infantil, porque é por causa do dia das crianças, tá? Olha, essa aqui vem pra encerrar com chave de ouro e a gente tem muitos pedidos ainda de bolsinhas, modelo de bolsinhas que o pessoal me enviou. Na medida do possível eu vou continuar gravando, tá bom? Não esqueci! Ó, e essa bolsinha aqui, gente, é muito econômica, ela pesou apenas 55 gramas, só 55 gramas de fio, gente, eu usei pra fazer a bolsinha toda. Que maravilha, né? Ó, a medida dela, ela ficou em torno de 15 centímetros, assim, ó, que eu vou medir aqui de uma pétala a outra, ó, 15 centímetros. Então, tanto faz ser aqui quanto aqui, 15 centímetros. Se você usar um fio mais fino, ela vai ficar menor, tá? For mais grosso, maior. Olha, e já te peço de antemão que você já se inscreva no canal, se você não é inscrito, ative o sininho, que toda segunda-feira, às 19 horas, tem vídeo novo no canal e às quarta-feira tem reprise do vídeo na versão canhota, tá bom? Olha, gente, que gracinha, não é? Eu amei, amei, amei. Imagina a princesinha usando isso aqui. Gente, é muito rápido, eu fiz essa bolsinha numa tarde. Assim, foi o médio de duas horas foi essa bolsinha só. Eu espero que você goste, porque eu gostei. Para a confecção da peça, vamos precisar de fio. Eu vou usar esses barroco, aqui, ó, esse amarelo canalho, que é a cor 1289, é número 6, tá? É, e também o fio barroco número 6, ó, número 6, na cor branca, que é a cor número 8001. Também vou precisar de um botãozinho pequeno, da cor que você escolher aí, tá? Vou precisar ainda para trabalhar com esses fios de agulha de crochê 3.5 milímetros, agulha para tapeçaria, marcadores, tesoura e fita métrica. Iniciaremos com o fio da cor amarela, fazer um anel mágico, assim, ó, eu faço assim, gente, ó. Passo, coloco o fio aqui, ó, na palma da mão, com esses dois dedos aqui, ó, o indicador e o dedo médio, ó. Dou a volta aqui por cima, passo o fio aqui, ó, para baixo aqui, tá vendo, ó? E prendo aqui, ó. Pego essa laçada, entro aqui nessa laçada da frente e puxo a de trás, assim. Ficou assim, tá vendo? Aí, eu faço uma correntinha para travar o anel mágico, tá vendo? E agora, eu vou fazer mais uma, duas correntinhas, para ficar no lugar do primeiro ponto alto. E vou fazer mais 14 pontos altos, que ao todo ficaremos com 15 pontos altos dentro desse anel mágico, ó. Três. Quatro. Finalizei aqui, ó, os 15 pontos altos. Vou puxar aqui o anel mágico, para fechar esse fiozinho aqui, ó. Vou puxar e travar bem, ó. Puxei, fechou bem. Aí, eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na terceira correntinha, aqui, ó. Teve as três correntinhas que a gente fez, né? Aí, eu venho na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Aqui, deixando um pedacinho para arrematar. Puxo essa laçada toda pra frente. E depois, eu levo ela lá pra trás, no ponto seguinte, ó. Depois, a gente vai arrematar esse aqui com a agulha de tapeçaria, tá? Aqui, ó. Agora, vamos trabalhar com o fio branco. Aqui, com o fio branco, eu vou vir bem aqui, ó. Qualquer pontinho desse aqui, aqui. Vou introduzir a agulha. Deixa eu aproximar um pouquinho mais, pra ficar melhor. Aqui, ó. Agora, eu venho e puxo a laçada. Coloco o fio aqui por cima da agulha. Esse que ficou aqui, ó, a laçadinha que sobrou, por cima da agulha. Faço uma correntinha. Ó, ficou assim. Faço mais duas correntinhas. E agora, eu vou fazer esse primeiro, que a gente vai fazer somente um, porque a gente vai fazer o final na volta, tá? O próximo ponto. Porque agora, faremos um ponto alto em... Não, desculpa. Faremos dois pontos altos em cada ponto da carreirinha de base. Aqui, ó. Então, ó, dois pontos altos num ponto, dois pontos altos no outro, dois pontos altos no outro. Até chegar ao final da carreira. Até chegar nesse último ponto aqui, ó. Cheguei aqui no último pontinho. E agora, eu vou fazer mais um ponto nesse que a gente iniciou aqui, ó. Aí, vai ficar dois pontos altos em todo pontinho da carreirinha de base. Ou seja, ficamos com 30 pontos altos ao todo aqui. Aí, eu venho aqui, ó. No primeiro pontinho, encerro com um ponto baixíssimo. Assim, ó. Deixa eu aproximar de novo. Pronto. Agora, eu dou a laçada na agulha, do jeito que eu parei aqui. Aí, eu vou no próximo pontinho e vou fazer um meio ponto alto. Aqui, ó. Puxei a laçada e fecho tudo junto. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento em ponto alto. Ou seja, dois pontos juntos. Um, dois. No mesmo ponto. No próximo ponto, vamos fazer um aumento em ponto alto duplo. Dou duas laçadas na agulha. Vou no próximo ponto, ó. Fiquei aqui, ó. Com quatro laçadinhas. Pego a laçada, puxo dois. Pego a laçada, puxo dois. Pego a laçada, puxo dois. Ponto alto duplo. Outro ponto alto duplo no mesmo ponto. Ó. No próximo ponto, bem no primeiro pontinho aqui, eu faço um ponto alto, dois pontos altos. Que só aumenta em ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Pronto. E no próximo, um ponto baixíssimo. Ó. Essa aqui é uma pétala. Vamos repetir a pétala fazendo aqui, ó. Iniciando com meio ponto alto. Dois pontos altos no mesmo lugar. No mesmo ponto, no ponto seguinte, né? No ponto seguinte, dois pontos altos duplos, juntos. Ó. No ponto seguinte, agora a gente vai descer. Subiu, agora a gente vai descer. Dois pontos altos no ponto seguinte, né? Dois pontos altos. No ponto seguinte, um meio ponto alto. E no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Pronto. Fizemos outra pétala. Então, vamos repetir isso até chegar aqui ao final. Ficaremos com cinco pétalas. Cheguei aqui ao final, ó. Vou encerrar aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Bem aqui, último pontinho. Pronto, ó. Vem nas cinco pétalas. Agora, eu vou fazer... Vamos começar a subir uma nova pétala, tá? Aqui, ó. Vem no primeiro pontinho aqui, ó. Que é esse meio ponto alto aqui, ó. E faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. Assim. No próximo ponto, eu vou fazer quatro pontos, aumentos em ponto... No próximo, assim. Nos próximos quatro pontos, vamos fazer um aumento em ponto alto em cada pontinho. Ou seja, são dois pontinhos em cada ponto da carreira de base durante quatro vezes, ó. Três. E quatro. Agora, a gente vai voltar descendo de novo. Aqui, ó. Só que na situação inversa. Aqui, eu faço meio ponto alto. E onde está o meio ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. Encerro a carreira com ponto baixíssimo, no ponto baixíssimo de base. E vou iniciar tudo novamente, ó. No pontinho de base. No meio ponto alto de base, eu faço um ponto baixo. No próximo pontinho, eu faço meio ponto alto. E aí, eu faço um, dois, três, quatro. Aumento em ponto alto. Depois, meio ponto alto. Ponto baixo, ponto baixíssimo. Vamos repetir isso tudo em todas as carreiras. Em todas as pétalas, tá? Ó. Um aumento. Dois aumentos. Três aumentos. Quatro aumentos. Tá vendo? Agora, o próximo aqui é um meio ponto alto. E no próximo, um ponto baixo. No ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixíssimo. Aí. Agora, é só continuar repetindo por todas as pétalas. Cheguei aqui no último pontinho. E agora, aqui, ó. Aqui, a gente deveria fazer já o ponto baixíssimo normalmente aqui. Só que a gente vai pegar na carreira de baixo aqui. Tá vendo? Aquele outro ponto baixíssimo aqui, ó. E fazer um ponto baixo. Que aqui vai ser o início da carreira. Tá? Dessa próxima carreira agora. Que faremos aqui, ó. No próximo ponto, a gente vai pular esse primeiro pontinho aqui. Tá vendo? O ponto baixíssimo tá aqui, ó. A gente vai pular esse outro aqui. Vamos nesse outro aqui da pétala, tá vendo? E vamos fazer um ponto baixo. No segundo pontinho da pétala. No próximo pontinho, faremos um meio ponto alto. E nos próximos seis pontos aqui da pétala, vamos fazer aumento em ponto alto. Ou seja, ó. Dois pontinhos em cada um desses seis próximos pontos. Aqui, ó. Fizemos dois aumentos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis aumentos. Agora, faremos um meio ponto alto. E um ponto baixo. Veja. Sobrou o pontinho aqui. Não sobrou? A gente vai pular ele. A gente vai ver bem que onde tá o ponto baixíssimo. Só que na carreira de baixo, aqui, ó. Não vamos fazer aqui, ó. Aqui, embaixo. E fazer um ponto baixo, ó. Alongado, tá vendo? Ele fica alongado. Então, vamos pular esse primeiro pontinho aqui da outra pétala. Nesse próximo, vamos repetir aqui, ó. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Seis aumentos em ponto alto. Aí, depois, vamos descer a pétala fazendo um meio ponto alto. E um ponto baixo. E repetir toda, por todas essas pétalas, a mesma sequência de ponto aqui, tá? Ó. Com três aumentos em ponto alto. Quatro. Cinco. Seis aumentos em ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. Ó. Fecha tudo junto. No próximo, um ponto baixo. Sobrou esse pontinho. A gente vai pular ele. Vamos no ponto baixíssimo. Só que na carreira anterior. Puxo. Faço um ponto baixo alongado. Pula primeiro pontinho aqui da próxima pétala. Vou no próximo pontinho. E vou repetir tudo novamente, ó. Vai ficando assim. Ok? Vamos fazer nas outras três pétalas. Peguei aqui o final, ó. No último pontinho. Agora, eu vou cortar o fio. Deixando um pedacinho para arrematar. Assim, ó. Aí, agora, gente. Vou do jeito que eu parei aqui, ó. No último pontinho. Tá vendo? Sobrou isso aqui. Normal. Vou puxar aqui a laçada. Ó. Colocar o fio aqui na agulha de tapeçaria. Assim. Ó. E aí, do jeito que paramos aqui. A gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Faço ponto. Pula esse daqui. Vamos fazer um ponto baixíssimo sobre isso aqui, tá? Aqui, ó. A gente vem lá no pontinho baixíssimo. Que a gente iniciou aquela correntinha, tá? Ó. Puxa a laçada. Levo, trago aqui, ó. A agulha onde o fio saiu aqui, ó. Vendo aqui? O fio saiu mesmo nesse pontinho aqui. A gente vai colocar a agulha lá pra trás aqui, assim, gente, ó. Pra levar o fio lá pra trás. Olha aí. Agora, vamos ajustar o tamanho do ponto. Assim. Ajustei. Olha como fica bacana, viu? Agora, vamos caminhar aqui atrás com esse fio. Pra arrematar e escondê-lo aqui atrás. Vou descer mais um pouco com ele, ó. Entre esses pontos aqui. Vou arrematá-lo lá no meio, tá? Aqui. Aí, aqui no mesmo pontinho, eu volto. E vou caminhar aqui nessa primeira carreirinha do ponto da cor branca. Aqui, ó. Volto mais um pontinho. Caminho mais um pouco. E aqui, nesse pontinho aqui, eu vou fazer aquele nozinho de arremate, ó. Tá vendo? Passa aqui a agulha aqui dentro, dessa círculo aqui que fez com a agulha. Ó. E aí, caminho mais um pouquinho. Pronto. Esse aqui tá excelente, já. Vou fazer a mesma coisa com esse, vou caminhar um pouco com esse fio. Com esse aqui, com esse aqui também, tá? Vou mostrar esse aqui, que é aquele que a gente iniciou lá do anel mágico, tá? Ó. Como é que eu faço? Eu venho aqui. Ó. Ele saiu desse lado, né? Então, eu vou continuar aqui, ó. Seguindo do mesmo jeito que ele saiu ali. A mesma sequência aqui, ó. Ó. Tá vendo? Assim. Aí, depois, eu volto, deixando um pontinho aqui do outro lado. Aqui, ó. Uma laçadinha apenas, ó. Aí, caminho mais um pouco. Lado contrário. Não puxo, tá? Ó. Caminho meio mais um pouquinho. E pronto. Agora, corto o rente. Os pontinhos aqui. Esse. Que eu já arrematei. Esse aqui também. É. Esse aqui também. E vou arrematar os outros. E aí, gente. Vou fazer uma outro lado da bolsa. Mesma peça. Mesma coisa. Só que. Eu não vou fazer o acabamento aqui, não. Chegando nesse último pontinho aqui. Eu volto para a gente continuar. Tá? A mesma coisinha. Tá? A mesma quantidade de ponto. Mesmo jeito. Tá bom? Finalizei aqui, ó. Cheguei no último pontinho. Ó. Esse aqui é a primeira parte. Agora, nessa parte aqui. Vamos fazer a casinha. Pra pregar esse botãozinho pequeno. Que vai ser pra segurar o botãozinho pequeno. Que será pregado nessa outra peça. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Vamos pular aqui esse ponto normalmente. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Bem aqui, ó. Onde a gente até tinha feito aquele ponto baixíssimo alongado. Tá vendo ele aqui, ó? Ó. Deixa eu aproximar melhor. Pronto. Ó. Aí, fiz o ponto baixíssimo aqui. Vamos fazer uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos ver que cinco dá? Não. Seis. Sete correntinhas, tá? Sete correntinhas. A gente vai deixar cinco pro espacinho do botão. E volta aqui, ó. Nessa segunda correntinha de baixo pra cima. E vamos pegar essa laçadinha de trás aqui, ó. De trás. Tá vendo? Essa aqui é a parte da frente. Essa aqui é a laçadinha de trás. Tá vendo? Essas elevaçõezinhas aqui, ó. Então, vamos pegar aqui. Na segunda correntinha. Essa correntinha. Essa laçadinha. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Assim. Faço um ponto baixíssimo aqui. No próximo pontinho também, outro ponto baixíssimo que foi onde a gente iniciou. Volto onde a gente fez o primeiro ponto baixíssimo aqui, ó. E faço outro ponto baixíssimo pra encerrar isso aqui. Essa casinha aqui, ó. Olha como fica a casinha. Tá vendo assim, ó? Vai caber o botãozinho pequenino aqui, ó. Viu? Então, agora, vou explicar pra ele, pra você, como eu marquei aqui, ó. Vou alongar aqui esse fio. Pulei aqui, ó, gente, ó. Uma, duas, três bloquinhos de dois pontos altos. E desse lado, eu marquei o segundo ponto desse bloquinho. E desse lado daqui, ó, pular uma, duas, três bloquinhos de dois pontos altos de aumento. E nesse outro aqui, ó, a gente marcou o primeiro, tá? Ó, porque vai ficar assim. Aqui que a gente vai colocar as alças, tá? Agora, vamos fazer ponto baixíssimo aqui, ó. Até chegar nessa laçadinha aqui, ó. Nessa laçadinha, não, desculpa. Nesse marcador, tá? Então, agora, vamos aqui, ó, no primeiro pontinho, faço um ponto baixíssimo, no próximo, outro ponto baixíssimo, no próximo, no próximo. Estamos chegando aqui. Opa, ficou uma laçadinha aqui, solta. Assim, ó. Pronto, cheguei aqui, né? Ficou faltando aquele que tá com o marcador. Agora, vamos unir essas duas partes aqui, ó. Avesso com avesso. E onde tá o marcador desse lado daqui, a gente vai fazer a mesma coisa também aqui, ó. E você coloca aqui, ó, avesso com avesso. Assim. Vem aqui, virou. Vamos contar aqui, ó. Pula um, dois, três. Que é esse lado aqui. Aí, vem nessa segunda aqui e marca junto com esse outro pontinho aqui, que foi o segundo do outro lado. Tá vendo? Pronto. E agora, desse outro lado daqui, do mesmo jeito. Esse aqui foi marcado qual? O primeiro, tá vendo? Aqui, ó. O primeiro pontinho. Então, a gente vem aqui também, ó. Pula um, dois, três. Marca também esse primeiro aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Aqui, nasceram as alças de nossa peça, tá? Olha. Agora, a partir de agora, vamos retirar esse marcador, que eu sei que o próximo ponto aqui, vamos retirar o marcador dessa parte aqui da frente. A alcinha lá de trás, vamos continuar deixando marcado pra gente não se perder, tá? Ó, que eu sei que o próximo pontinho aqui, eu já vou fazer a costura, né? Das duas partes. Aí, eu vou pegar essa laçadinha do meio aqui, ó. Essa de trás aqui, e essa primeira desse outro lado aqui, que se você virar, fica vencendo a de trás também. Tá vendo, ó? Peguei a de trás da da frente, e essa outra aqui, ó, que tá pelo lado do meio, e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu posso retirar o marcador, que não tem como mais eu não perder, né? Agora, eu vou aqui, ó. Pega essa laçadinha daqui, pega a outra laçadinha de dentro dali também, ó, tá vendo? Faço um ponto baixíssimo. Laçadinha de dentro, laçadinha de dentro, ponto baixíssimo. Laçadinha de dentro, laçadinha de dentro, ó. Ponto baixíssimo. O segredo aqui, é você não pular nenhum ponto, pra que a florzinha não fique torta, tá? Então, agora, é só costurar, ó. Com o ponto baixíssimo, ok? Você não precisa costurar com agulha, tá? Eu acho que fica melhor assim. Ó, onde estão ali os pontos baixíssimo, você vai fazer também. Pegar a laçadinha, e fazer o ponto baixíssimo, normalmente, tá, gente? Então, vamos fazer isso, até chegar ali do, no outro lado, onde colocamos o marcador, aqui, ó. Vamos fazer todas as pétalas aqui, desse jeito, até chegar aqui nesse marcador. Cheguei aqui no último pontinho, antes do, onde está o marcador. Aqui no marcador, dessa vez aqui, a gente vai pegar igual pegou do outro lado também, aqui, ó. Ó, as laçadinhas no meio, faço o ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer um cordão de correntinhas, para a gente fazer a nossa alcinha, tá? Então, gente, como essa aqui é uma bolsa infantil, eu vou fazer aproximadamente uns 80 centímetros de correntinha. Porque depois eu vou diminui-lo, porque eu vou ter que voltar. Então, vou fazer um pouco mais que 80, tá? Porque eu vou voltar fazendo ponto baixíssimo. Essa aqui ficou folgada, ficou feia. Deixa eu arrumar de novo. Aí, então, eu vou fazendo aqui uns 80 a 90 centímetros de correntinha. E já volto para a gente continuar. Fiz aqui os 90 centímetros de correntinha. Aqui, ó. Deixa eu medir para você ver. Aqui, ó. Coloca aqui no início. Vou seguir aqui, ó. Sem puxar, tá? Deu 93 centímetros, ó. Tá? Tá ótimo. Agora, gente, vamos prender. Primeiro, a gente vai ajustar aqui, ó. Direitinho, para a corrente não ficar torcida. Tá? Aqui, ó. Prontinho. Agora, eu vou vir aqui, ó. Sabe aqui, o primeiro pontinho da gente iniciou aqui, o fechamento da bolsinha? Aqui, ó. A gente pegou somente uma laçadinha, não foi? Agora, a gente vai pegar as duas aqui, ó. Tá vendo, ó? Pego as duas desse lado e pego as duas desse outro lado aqui também. Eu gosto de ela bem presa, tá vendo? Ó. Aí, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, pronto, né? Agora, gente, eu vou pra esse outro lado aqui, ó. Próximo pontinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Próximo pontinho. Vou prender aqui, ó. Ó. As duas laçadinhas daqui, desse ponto. Deixa eu ver onde ele tá. Aqui. Opa. Aqui. No próximo. No lado de trás também, tá vendo? Aí, eu vou pegar a laçadinha aqui, ó. Pra eu caminhar aqui, tá? Puxa a laçada. E prenda aqui com ponto baixíssimo, ó. Deixa eu arrumar de novo aqui. Aqui. Ajusto bem essa... Prendo aqui, tá vendo? Ficou assim, ó. Caminhei pra esse lado. Agora, eu vou voltar nas correntinhas aqui, fazendo ponto baixíssimo sobre cada pontinho desse aqui da correntinha, ó. Sobre cada correntinha dessa aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Até chegar no final. Não aperte muito, tá? Deixa ele de acordo com a correntinha, pra ele não encolher tanto. Cheguei aqui ao final, ó. Fiz o ponto baixíssimo por toda a correntinha. Aí, chegando aqui ao final, ó. Tá vendo? Que a gente pegou só as duas laçadinhas aqui também, tá vendo? Sobrou essa desse lado e essa do outro lado. Agora, pra emendar, a gente vai pegar todas, tá? Ó. As quatro laçadinhas. Duas de cada lado. Vamos puxar aqui, ó. Fazer o ponto baixíssimo. Cortar o fio. Puxar toda essa laçada aqui pra frente, assim. Ajustar bem, ó. Colocar o fio na agulha de tapeçaria. Assim. E vamos passar aquilo aqui pra dentro, ó. Vamos passar o fio aqui pra dentro, ó. Assim, ó. Fica assim, tá vendo? E vamos caminhar com o fio aqui dentro, ó, gente. Ó, do jeito que a gente fez as emendas ali já, tá? Caminha um pedacinho aqui, ó. Assim. Pega essas laçadinhas daqui do lado de dentro pra não mostrar, gente. Pra evitar que mostre emenda pra gente fazer o emenda. Aqui, ó. Aqui eu vou fazer um nozinho. Pra fazer uma coisa assim no capricho, tá? Aqui eu vou fazer um nozinho de arremate, ó. Eu venho com o fio aqui no mesmo lugar. Faço essa laçadinha. Passo a agulha por dentro. Puxo. Aí, eu continuo caminhando por mais um pedacinho, ó. Até. Caminhei mais um pedaço. Aí, eu vou cortar o fio aqui, ó. Gente. Pronto. Olha só, gente, como ficou. Reduziu bastante. Reduziu pra uns 80 centímetros, tá? Alcinha. Eu vou querer que a bolsinha fique a tira-colo. Pra colocar trans... Tira-colo não, desculpa. Transversal. Pra menininha usar transversal. Olha que gracinha. Agora, eu vou pregar esse botãozinho bem aqui, ó. Ó. A parte que tá a casinha tá nessa parte de trás. Aí, então, o botãozinho vai ter que ser prego aqui, ó. Pregado bem aqui, ó. Ok? Eu vou costurar ele aqui com uma... Com a linha de costura branca. E já volto. Olha só, preguei aqui o botãozinho, ó. Vou abrir aqui pra você ver como ficou aqui, ó. Gente, olha que gracinha. Imagine uma princesinha usando uma bolsinha dessa aqui. Que coisa mais linda, gente. Nossa. Ó. Sem falar o quanto é rápido fazer essa bolsinha. E muito econômica também. Eu espero realmente que você tenha gostado. Aliás, se você gostou, deixa a sua curtida bem aqui. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Ative o sininho, que toda segunda-feira tem vídeo novo, tá bom? E às quarta-feira, reprise do vídeo na versão canhota, tá bom? Olha só. Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe tremendamente. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.